O povo no rádio. Apresentação Maísa Vasconcelos. Nove horas e quatro minutos. Olá, bom dia, bem-vindos ao povo no rádio deste sábado, dia vinte de julho de dois mil e vinte e quatro. E viva a amizade, se sabe que hoje é um dia bom demais pra você abraçar, olhar pra pessoa que você considera amiga, considera amigo. A gente considera demais você aqui, nossas amizades, você que colabora, que faz junto com a gente esse programa até às ontem. Então, a capa do povo de hoje traz justamente essa tela azul e chama atenção pro apagão cibernético que deixou o mundo em alerta. Um alerta porque nós estamos vulneráveis, né? Estamos vulneráveis, troca aí a capa, que tem que ser a de hoje. E claramente nós estamos vulneráveis. A reportagem chama atenção pra isso porque a tecnologia acabou sofrendo, nós acabamos sofrendo as consequências dessa tecnologia que falha por uma atualização de um sistema e que deixa o mundo todo com alguns serviços travados. Aqui no Brasil nós tivemos uma consequência infinitamente menor do que aconteceu em países como Estados Unidos, Austrália, países que têm a dependência talvez muito maior. Há quem diga também que nós fomos poupados, digamos assim, entre aspas, muito também por conta do horário em que isso aconteceu, né? Essas repercussões já chegaram aqui com algumas medidas tomadas e por isso também não tivemos consequências maiores. Mesmo assim, teve voos com atraso no país, sistemas fora do ar e tendo-se que imprimir check-in manualmente, né? É aqui mesmo no STF também houve alguma repercussão em relação a essa falha do sistema. Aqui no Ceará, o complexo industrial e portuário do PESEM também teve telefones e dispositivos internos fora do ar e o que mais a gente tem que ver para tomar atitudes, aprender e fugir um pouco dessa vulnerabilidade. São assuntos que a gente trata hoje, que estão nessa reportagem de capa do O Povo e que também estão no editorial do O Povo. A tecnologia mostra as suas falhas, falhas que a gente... Ontem até citei aí o bug do milênio que virou meme e todo mundo diz, ah, chegou com 24 anos de atraso. Eu fui, eu tava, na passagem de 99 para 2000 e que se esperava uma grande falha no mundo inteiro dos sistemas, né? Na passagem do ano para o outro, os dígitos, enfim, isso não aconteceu lá e ontem dizia-se que a gente tava vivendo o bug do milênio fora de época, né? Então, o editorial do O Povo chama atenção pro que poderia ser numa próxima vez, não sei, porque dizem, inclusive, que a gente vai ter outras falhas em sistemas cada vez mais frequentes, né? Não sei se como ontem, mas também falhas em sistemas. E se fosse um ataque criminoso? Ontem não foi. Quer dizer, vai se investigar no primeiro momento, a companhia já veio e disse, a Crown Strike disse que realmente não foi nada criminoso, mas e se fosse, né? Governos vulneráveis com seus sistemas abertos, podendo, de repente, vidas serem colocadas em risco por conta disso, né? Então, é o, a atenção aqui que chama o editorial do O Povo. Mas, voltando aí para essa data, hoje completa uns 90 anos da morte do padre Cícero, a data é marcada pelo encerramento da tradicional Romaria, em homenagem ao padre Cícero, ao padroeiro do Juazeiro e o repórter Iago Pontes, tem os detalhes, já muito cedo teve missa aí, não é, Iago? Bom dia. A gente está com falha aí na tua comunicação, Iago. Vamos refazer esse contato com o Iago Pontes, essas celebrações durante o dia todo, né, que acontecem. Vamos lá, Iago. A Ruda, até a praia da Barra do Ceará, na Foz do Rio Ceará. Ainda conforme o boletim, no setor leste, a Praia do Futuro, aqui nas proximidades da rua Francisco Montenegro e na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues, são os outros dois trechos próprios para banho. Para quem deseja aproveitar o sábado na praia, existem outros 22 trechos apropriados. O boletim completo com as praias adequadas para banho, que tem validade até amanhã, dia 21, está disponível no site da CEMASI e vale conferir antes de vir aproveitar os mares da capital, Maísa. Muito obrigada, então, Bruna Lira, não custa lembrar, tem também a procura por um lugar seguro, né? Especialmente se você vai à Praia do Futuro, tem as placas de sinalização, uma placa em vermelho, uma seta onde se lê perigo. Então, acredite na sinalização, procure um ponto onde tenha posto dos bombeiros e não vacile. O mar tem perigos, apesar da beleza, né? Para além da beleza. Bom, falamos aqui sobre as repercussões sobre o apagão cibernético que tivemos nesta sexta-feira e esse é o assunto da gente agora. Nós vamos conversar com o especialista em segurança da informação, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Guilherme Neves. Bom dia, bem-vindo, professor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de esclarecer esse problema que impactou todo mundo, né? Pois é, né, professor? A gente viu os impactos nos aeroportos, voos cancelados, atrasados, um efeito dominó, obviamente, no Brasil sentimos isso. Aqui no Ceará tivemos uma repercussão muito menor disso, mas ainda assim tivemos alguma falha ali no check-in, nos painéis, enfim. Professor, já deu para ver o que a gente tem que aprender com apagões como esse? Eu acredito que sim. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, o que é o CrowdStrike para entender qual foi o problema? O CrowdStrike é como se fosse o antivírus utilizado pelas empresas. Então, o que aconteceu? Nessa atualização, os clientes que somos nós, os usuários, perdemos o contato com os servidores. Isso não quer dizer que os servidores não continuaram funcionando, eles continuaram funcionando, a gente só perdeu a comunicação. Isso aconteceu por uma falha que a gente chama de governança. A pessoa que fez a atualização não deveria ter o direito de ter, fazer essa atualização sem ter sido testado, homologado, não só internamente, mas com todos os clientes. Então, a primeira coisa que tem que se aprender, toda atualização crítica de sistema precisa ter uma gestão de mudança, gestão de risco muito bem elaborada, para que a gente possa mitigar esses impactos. Sim. Professor, ontem nós também conversamos, nós de imediato conversamos e algo que ouvimos em relação a como até em nível, mesmo aqui, individual, pessoal, né? Agora, você amplia isso para grandes empresas multinacionais, para governos, de se ter uma segurança no sentido de um backup e tal. Mas também tem a questão do uso dos softwares, né? Os governos estão atentos a isso no Brasil? Qual é a sua avaliação? É, não existe uma regulação em relação a esse tipo de procedimento nos governos, né? Existe sim a preocupação dos governos quando se trata das infraestruturas críticas, como, por exemplo, portos, aeroportos, sistema de saúde, energia elétrica, óleo e gás, telecomunicações. Mas, mais a nível global. Então, ele vai se preocupar com o funcionamento da empresa de telecomunicações, com o funcionamento do hospital, com o aeroporto estar apto para funcionar. Essas falhas de nível de segurança não são reguladas e também não deveriam ser. O que é preciso é que as empresas tenham, dentro de seus quadros, profissionais de segurança cibernética, que sejam capazes de avaliar o risco de uma atualização e não aceitar essa atualização sem que ela fosse, ela seja testada exaustivamente. O que aconteceu com a CrowdStrike é que o usuário atualizou o servidor e esse servidor replicou essa atualização indistintamente para todos os clientes. E nós tivemos bastante sorte de não acertar infraestruturas mais críticas. Professor, o senhor falou em sorte, né? Ontem surgiram ali já as teorias da conspiração, elas sempre aparecem muito rapidamente e aí tinha gente, embora a empresa já estivesse vindo a público, lançou nota e tal, para dizer que foi a questão da atualização. Mas, eu fico pensando num crime, né? É algo nesse sentido que me imagino que não está completamente descartado. O senhor acredita que algo nesse sentido também pode acontecer e que, em que medida estaríamos precavidos em relação a um crime, um ataque cibernético com essas proporções? Bom, poderia ter sido um crime mesmo. Eu não acredito que tenha sido um crime porque ele foi disseminado para vários países e várias áreas de atuação. Quando há um crime ou ataque cibernético, ele é direcionado. Então, por isso eu acho que não foi um crime. Mas poderia ter sido e um dos pontos de atenção importantes é que o CrowdStrike é utilizado em muitas infraestruturas de energia elétrica no Brasil. Brasil. Então, nós poderíamos ter tido um apagão e ainda podemos ter, porque pode ser que esses sistemas críticos de operação do sistema elétrico ainda não tenha sido atualizado ou que possa ainda sofrer essa atualização. Então, as empresas precisam estar atentas e bloquear essas atualizações. Agora, nós estamos vivendo uma guerra cibernética. No mundo, hoje nós temos estatísticas e monitoramento mostrando que países atacam o país o tempo inteiro. Na guerra da Ucrânia mesmo, nós tivemos, antes da guerra de tiro, tivemos vários ataques cibernéticos que eliminaram a eletricidade do país, e telecomunicações. Então, isso é possível e provável que isso aconteça em larga escala e repetidamente. E estamos preparados? Bom, nós temos aqui no Brasil uma estrutura de defesa cibernética que é um pouco diferente de segurança cibernética. A segurança, ela está a cargo das empresas, né? controlar as suas próprias infraestruturas. E a defesa, ela entra em operação quando nós temos um ataque que seja direcionado a uma infraestrutura crítica e que não seja direcionada apenas a uma falha de sistema de uma empresa. Então, nós temos aqui uma estrutura de defesa cibernética que participam as três forças armadas, o Ministério da Defesa, lá em Brasília, o Comando Nacional de Defesa Cibernética, o Centro de Defesa Cibernética e outras ações que, anualmente, treinam essas infraestruturas críticas para responder a esse tipo de incidente, numa operação chamada Guardião Cibernético. Então, assim, nós temos um treinamento para responder a esse tipo de ataque e para responder a uma falha dessa, mas, obviamente, existe um tempo de resposta, né? Então, a nossa infraestrutura, ela é muito bem capacitada, mas com pouca quantidade de pessoas. Nós temos algumas centenas de pessoas, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos tem alguns milhares. então, a estrutura ainda pequena, mas muito eficiente. É, e nós vimos ontem, eles ficaram muito vulneráveis, né? Muito obrigada, professor Guilherme Neves, pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Vamos, então, acompanhar.